Ela foi assaltada, não sabemos o motivo, chegou aqui, deu um chute e acabou destruindo a porta da delegacia. Qual foi a situação, Jéssica? Por que você fez isso? Eu quero ficar com minha mãe, seu filho é de Vete Sangalo, com Portugal, porque eu tenho que ficar na casa dos outros com os parentes. Você é filha de quem? Da estrangeira, com Vete Sangalo, a estrangeira com Portugal. Por que você quebrou o vidro? Porque eu estou ficando na rua, não tenho o que comer, fico na rua, o povo se passando por mim. E eu sendo a filha dela, ao invés de ela me ajudar, eu estou ajudando outra situação estranha. Você morava onde? Eu moro no Aldo da Terezão, primeiro de maio, fui jogada lá na Praia de Escada, me acharam lá pequenininha na Praia de Escada. E sua família? A família de criação já morreu. Por que você estava assim, exaltada? Por que você quebrou essa porta? Qual foi o motivo que você passou por aqui e resolveu quebrar? Deu um chute na porta? Eu falei do hospital, eu peguei e dei um chute, porque, sei lá, eu quero minha mãe. Todo mundo tem razão de querer estar com sua mãe, eu quero ficar com minha mãe. Qual é o nome da sua mãe? Eu conheci ela como estrangeira, a Ivete, ela canta, todo mundo tem que sofrer, minha irmã também está lá, Camila. Você está falando que você é filha de Ivete, sangala, cantora? Hum. Sério? E seu pai? Portugal, da Peixaria de Arembé. Seu pai, quem é? Portugal? Trabalha onde ele? Na Peixaria de Arembé, Mara Azul. Você tem outros anos, Jéssica? Eu vou fazer 20 domingo agora. É, vou cantar aqui música. Bermuda abaixo do joelho, entra homem e mulher. Eu me sinto maçar, seu chapéu de palha. Deixa a luz aberta, você nos coletes. Cantando assim, biringi, biringi, biringi. My love is true. Olha, rapaz. Está vendo o policial? Ela estava nervosa, exaltada, agora está mais tranquila. Não é, Jéssica? Inglês Você não vai conseguir Dois alagados Dois afogados O S&R Se não vai ser mais O S&R O S&R O S&R O S&R Aí, o Jéssica Brás